Oração da Manhã Não sei se você percebeu, mas o assunto do vídeo de hoje é sua herança. E o texto base para a nossa reflexão está no livro de Salmos, e o Salmo é o Salmo de número 100, verso de número 5. Está escrito assim no texto sagrado. Pois o Senhor é bom, e o seu amor leal é eterno. A sua fidelidade permanece por todas as gerações. O que você vai deixar como herança? Como as pessoas irão se lembrar de você? Você pensa em herança apenas no aspecto financeiro? Este texto de Salmos nos convida a uma reflexão sobre nossa herança, aquilo que passa de geração a geração. Muitas pessoas dividem suas vidas em etapas, como as da conquista de um espaço e coisas materiais, depois a manutenção e finalmente seu legado. São fases distintas da vida, com diferentes graus de exigência e objetivo. Não interessa em que fase você está. Deus é Senhor de todas elas. Ele é o Deus eterno, e sua misericórdia e verdade se manifestam em qualquer época de sua vida. O que é crucial para sua vida é desenvolver um relacionamento com Deus, onde a fé te conduza a uma certeza das coisas que se esperam e a convicção daquilo que não se pode ver. Fazer do seu relacionamento com Deus um exemplo, um testemunho e um legado para as futuras gerações É a melhor herança que você pode deixar para a sua família, igreja e amigos. Invista seu tempo nesta herança. Vamos orar? Pai bendito, Deus justo, em nome de Jesus, na tua presença, me coloco neste momento, juntamente, ó Pai, com esta pessoa, com este amigo, com este irmão, com esta irmã, com esta amiga, que se predispôs a tirar este momento de oração e de comunhão com o Senhor, meditando na sua palavra, porque esta pessoa acredita que a sua palavra pode proporcionar algum benefício, primeiramente no âmbito espiritual, consequentemente também em todas as outras áreas da sua vida. Está escrito na tua palavra, Senhor, se nós quisermos e se nós ouvirmos, comeremos o melhor desta terra. E com base na meditação de hoje, queremos deixar um legado, uma herança para a nossa família, para a igreja que nós participamos e para os nossos amigos. E fortalecendo o nosso relacionamento com o Senhor, rogando a tua bênção, a tua graça e a tua sabedoria, neste tempo presente, para que, de fato e verdade, vivenciamos de tal maneira com o Senhor, que outras pessoas desejem ser o que somos, viver o que vivenciamos e experimentar desta nossa relação divina com o Sagrado. Em nome e para a glória de teu Filho Jesus, eu faço esta humilde oração. Amém e graças a Deus. Amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te guie. Fique com esta palavra no teu coração e que esta oração possa trazer benefício espiritual sobre a tua vida neste dia. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, faça agora mesmo a sua inscrição. Se gostou deste vídeo, deixe um joinha, um comentário e compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Fazendo assim, você estará me auxiliando a compartilhar a palavra de Deus. Sempre digo e repito, aquilo que é bom para você, certamente será benefício para outras pessoas também. Fique na graça e na paz do Senhor Jesus. Fique na graça e na paz do Senhor Jesus. Fique na graça e na paz do Senhor Jesus.